Fala galera, beleza, tudo de volta aí, mais um vídeo de Dark Souls Bom, hoje, hoje o que a gente vai fazer? Hoje eu vou correr pra um lugarzinho aqui primeiro, antes de qualquer coisa Vamos pegar mais uma Firekeeper Soul Que vai ajudar a gente bastante Então, lembra daquele carinha lá que a gente ajudou ele a escapar do lugar? Ele tá aqui, ó Olha lá, ele deu uma Sunlight Medal pra gente Só que esse safado aqui, ele vai fazer uma safadeza A gente tem duas alternativas aqui Ou a gente mata ele agora Certo? Por quê? Porque ele vai matar essa minazinha aqui, ó Ele vai matar ela, esse safado aqui, sem vergonha E a gente pode matar ele agora e ganhar um anel muito bom Literalmente muito bom Ou a gente pode deixar ele matar essa tiazinha aí E depois a gente consegue reviver ela mais pra frente Mas, o que eu acho que eu vou fazer é o seguinte Eu acho que eu vou matar ele agora Por quê? Porque ele vai dar um anel pra gente muito bom Só que é um anel que, assim, a gente equipa esse anel e depois não pode tirar mais Se a gente tirar esse anel, o anel é destruído Só que daí a gente depois não vai ter a chance de conseguir pegar a armadura dele mais pra frente Se a gente matar ele agora Só num new game mais Fazendo tudo de novo, né? Se a gente matar ele agora, a gente ganha um anel Se não Se não matar, a gente ganha a armadura dele E eu acho que depois a gente ganha também o anel dele Mais pra frente, dizer A gente invade o mundo dele E ganha o anel dele, eu acho, também E a armadura E essa armadura é linda, né? Essa armadura é muito bonita É muito legal Só que o anelzinho que ele dá pra gente é muito bom E eu acho que eu vou matar ele agora Não, eu não vou matar ele agora, não Eu vou deixar ele aí Eu vou deixar ele matar a tiazinha Porque eu quero mostrar pra vocês a gente invadindo o mundo dele A gente vai precisar pegar uma... Um itemzinho lá Pra poder entrar e invadir o mundo dele Bom, o que a gente vai fazer? Vamos pegar a Firekeeper Soul E vamos estar dando uma melhorada no Estus Flask De prima aqui Vamos fazer isso agora E depois a gente vai pra um outro lugarzinho ali Perto da... Aquele lugarzinho onde aparecem as caveiras A gente vai pra lá depois Pra dar uma facilitada no jogo pra gente Que vai ser Uma... Uma bela ajuda Que é o seguinte A gente vai estar podendo Teletransportar Teleportar, né? Na verdade A gente vai estar podendo teleportar Que vai ter um itemzinho com a noz Aí... Vou derrubar esse carinha lá não Na água Aí... Não conseguimos derrubar Eu nunca consigo fazer essa... Esse ataque certo aqui Que é o que dá o chute Vou pegar esse item aqui Arrebentar esse carinha aqui Beleza Pena um pouco mais de sol Beleza Vamos atrás da Firekeeper Soul É... Vou equipar... Ah, já tá equipado Esse item aqui, gente Que ele faz Vou mostrar pra vocês Ele faz com que os fantasmas sejam atacados Como é que faz? Eu vou mostrar pra vocês Aqui nesse mapa aqui Aqui a gente vai aparecer uns fantasmas Chato pra caramba Que se a gente não usar esse item aqui Vai ser complicado pra matar eles A gente teria que sair correndo Como eu não tô afim de sair correndo Eu quero... Elucinar mesmo A gente arrebenta Ai, cara Sai, 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 sai Beleza Consegui Dá uma recuperada aqui, né Básica E vamos ver pra cá Aqui a gente sai correndo Que nem loucos Vai aparecer um monte Pegamos a Firekeeper Soul Se a gente não tivesse usando aquele item lá Ia ser complicadíssimo Pra gente conseguir matar esses fantasmas A gente não ia conseguir acertar eles Bom Já fiz o que eu precisava fazer aqui Enquanto a gente não vai precisar vir aqui agora A gente vem depois A gente vai em outro lugar antes Vamos primeiro Dar uma upada no Restos Flesque Lá E no lugar lá Que eu falei pra vocês Que a gente ia Que é lá onde tem aquela caverna Onde tem os esqueletos lá Que aparece Os bichos ressurgem do chão De nada Vai ser bom a gente fazer isso primeiro Porque A gente vai ganhar uma facilidade aqui De estar Teleportando pelos Pelos bonfines Então vale a pena a gente estar indo lá Beleza Voltar para Firelink Olha lá Cadê o safado? O safado não está mais aqui Ele vai voltar aqui E vai matar ela Pilantra Vamos dar uma recuperada aqui E ainda vai voltar aqui A gente já teve a oportunidade de matar ele Mas não matando Mas vamos dar um Reinforce aqui Beleza Nosso ex dos Flesque agora está Mais dois Fechou Agora a gente vai para o pico Que eu falei que a gente ia Que é para cá Eita Depois aqui vai abrir Vai aparecer um bicho feio Para caramba É Aqui não tem nada mesmo Vamos pulem ali galera Morte na certa Vamos fazer o seguinte Como eu falei para vocês Que ia ser difícil A gente Matar os esqueletos O que a gente vai fazer? A gente vem aqui E agora eu vou mostrar para vocês Como vai ser difícil Esses esqueletos não vão morrer Ou morreu Morreu Ah morreu Maravilha Os esqueletos morreram De início se a gente tivesse aqui Assim Foda Morreu Beleza Agora eles morrem Aqui tem bastante item para pegar Está dando uma desoiada aqui Agora vai aparecer um grandão Vem gigantão Vem gigantão Vem 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 Puta Vem 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 E Orra Vou pegar esse item aqui Aqui vai ter mais uns esqueletinhos que vai ressurgir E outro do grande, caceta Deixa eles verem Deixa eles verem Esse bicho ele bate bem Beleza Aventamos Ainda bem que essa espadinha aqui do Black Knight Ela é muito, muito boa Muito boa Beleza Matamos Matamos, a gente tem mais um item ali A gente vem por aqui A gente achou o binóculos Ae Tinha um cantinho aqui Que era um cantinho maroto aqui Acho que tinha um item Deixa eu ver Não, não é pra cá não Cabeça do esqueleto A gente chuta Beleza Fechou Pegamos tudo que tinha pra pegar aqui Agora a gente tem condições de descer aqui Galera Galera, aqui é o seguinte Que é meio complicado Vou até dar uma recuperadinha rápida aqui Beleza Aqui o que que a gente faz? Corre 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 mesmo Sem dó Aqui já cai Corre de novo Continua correndo Aqui a gente cai pra cá E aqui já vai ter um bicho aqui safado Sem vergonha Que a gente tem aqui Cacetar ele Cacetar ele Vou acabar morrendo Sabia Tem problema A gente volta Não tem problema Não tem problema Não tem problema Vamos dar uma Uma revivida aqui Rola? Não tem problema Porque eu não gosto de ficar com morto ou vivo Às vezes atrapalha no jogo Então é isso aí Vamos embora lá Beleza Beleza Só dar uma conferida aqui Ah, ele voltou Olha lá Não vou matar você não Eu queria muito matar esse cara Quer saber? Que se dane Eu vou matar ele mesmo Tô nem aí Eu vou matar ele Logo com duas mãos E aí Tchau Agora o que que a gente faz pra pegar o item? A gente vem aqui Dá uma sentada aqui na bonfire Já sai E o item vai tá lá no chão No lugar onde ele morreu Cadê o item? Cadê o item? Cadê o item? Ah, não acredito Não acredito Não acredito Eu não peguei o item dele Ah, não Não é possível Ah, ele não deixou o anel Safado sem vergonha Não é possível Não acredito Não acredito Não acredito Ele não deixou o item Que safado Bom, beleza Bom, beleza gente Vamos continuar então Eu não precisava mesmo do aquilito Bora lá então Que que eu vou fazer aqui? Eu vou sair correndo Não vou matar os esqueletos Não vou matar os esqueletos Vou sair correndo mesmo Pra não perder tempo Ah, ali tinha um item Sabia Sabia Aqui não vai ter jeito Vamos ter que dar uma Tem que arrebentar essas caveiras aqui Que senão elas vão encher nosso saco Beleza Quebramos elas Aquele bichinho que a gente pegou ali Já matamos ele Vamos abrir essa Bonfire aqui Vamos dar uma sentada aqui Beleza E vamos abrir essa porta aqui Fechou A gente consegue sair daqui Passar por um lugarzinho ali Beleza 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 Bom, agora é o seguinte Pra gente conseguir matar Os esqueletos daqui A gente tem que matar sempre Esses carinha que solta fogo lá Tá vendo? Os carinha é chato pra caramba A gente nunca vai conseguir Arrebentar eles Ó Não consegue Tá vendo? Não sobe solto Ele vai reviver Ó lá Safado sem vergonha Mas tem uma tática aqui Que a gente faz Que a gente coloca Essa espada aqui E Espera o bicho reviver E com essa espada Acho que a gente consegue Matar ele Viu? Porque essa espada Ela tem dano mágico Seria o único jeito Que a gente conseguiria Pra Matar eles Que a gente Nóta Que a gente Que a gente O que a gente vai fazer? A gente vai subir ali rapidão Vem aqui Aventar esse carinha aqui Beleza Agora vamo lá Correr atrás desse safado Eae Por fim Por fim ai Hehehe Beleza Agora esperar os esqueletos vir aqui de novo Pra ver se não a gente não consegue E é isso ai Beleza Agora Vamo na tática Pra descer mais rápido nesse jogo Porque aqui o nosso negócio é gigante Cara Aqui o mapa é gigantesco Como é que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui Dar uma rolada pra cá Opa Já sai rolando Aqui vai vir um bicho que explode Tá recuperada Tá recuperada Beleza Tchau Que coisa Que coisa Sabia Matar esse cara aqui Beleza Explodiu Certo Agora é o seguinte A próxima descida é por aqui A gente vem até aqui E cai pra dentro Conseguimos até escapar Aqui a gente invoca o espírito De um carinha Pra ajudar a gente A gente vai invocar ele Com certeza E aqui eu já vou até trocar A espada Black Knight Sword A gente vai descer Pra onde a gente vai? A gente vai vir pra cá A gente vai descer aqui Beleza Já logo de cara Pra gente sair correndo aqui Já sai correndo aqui Não consigo dar chance Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Espera só o Carinha Aí, beleza Vamos ver se ele se recupera Vamos ver se ele se recupera Recupera, 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 recupera Não Beleza E bora lá Aqui a gente vai matar um boss Que é o seguinte Ele vai ajudar muito No esquema que a gente precisa É facinho até de matar esse boss aqui Beleza Agora sai correndo Espera Já era Já era Ganhei uma máscara da mãe É isso aí E o Right of Kindly Pra que que serve isso Gente Eu vou mostrar pra vocês Primeiro vou mostrar O elmo que a gente ganhou Que é o elmo da mãe E vou mostrar pra vocês Que que é Esse elmo aqui Ele Ele aumenta o HP Um pouco A gente poderia ter ganho Ou A máscara da mãe Do pai ou do filho Um aumenta o HP O outro aumenta Aumenta O Equipe load E a outra Aumenta Não sei Acho que é defesa Alguma coisa do tipo Pois bem Chegamos aqui O que que a gente faz A gente vem aqui E usa O ossinho Pra voltar E vamos voltar Lá pra Firelink Não Firelink não Catacumbus E o que acontece Agora Agora a gente pode Aumentar aqui Uma A gente pode aumentar É Aumentar A quantidade De Estus Que a gente pode usar No lugar Tá 5 ali Agora a gente aumenta Pra 10 Oferenciando uma humanidade Beleza Isso daí já ajuda Demais A gente Vai ajudar muito Vai ter alguns lugares Que vai ser Muito bom A gente tá Oferecendo E a gente Vai voltar Agora Lá pro Vamos voltar Lá pra Firelink Isso é correndo Que senão Os bicho aqui Vai Vem na fúria Atrás da gente Aqui a mesma coisa Passando o Paynote Aqui Sai correndo Desacorda 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 Vem aqui Uma recuperada Beleza Bom Como é que funciona Lá Que eu ia explicar Pra vocês A gente Vem aqui Ah já tem uma Aqui pra Usar a humanidade Certo Entra no Bonfire E dá um caro E a gente vai aumentar A quantidade de Estus Que a gente pode usar No Bonfire A gente pode fazer Isso em todos Os Bonfires Tá Todos eles E é isso aí Gente Finalizar esse vídeo Aqui Acho que eu vou Finalizar esse vídeo Aqui E no próximo vídeo A gente vai estar dando Sequência Pra Deixa eu ver Pra onde a gente vai Acho que a gente vai já Pra cova Do Da Da Quillags Acho que é Quillag Que é Pro segundo sino Pra gente poder Tá aí viajando Pra Outros cantos Beleza Gente Vou finalizar Esse vídeo Era só Pra dar Esse vídeo Foi só Pra mostrar Esse Esse item Mesmo Que Dá uma Melhoria Nos Estus A quantidade De Estus Que a gente pode Usar Isso é Muito bom E é isso aí Gente Muito obrigado Espero que tenha Curtido Se inscreva no canal Vai ajudar Muito o canal Muito obrigado Valeu Obrigado